Oi pessoal, tudo bom? Hoje tô aqui pra mostrar pra vocês um mega lançamento da Eudora A Eudora lançou 5 cores de batons Lip Tint Eu achei babado esse lançamento e eu quis trazer o vídeo resenha pra vocês Já deixa o like se você gosta de resenha de batons, faz bastante tempo que eu não faço, né gente? Mas é porque eu preciso do like de vocês pra saber mesmo se vocês gostam, né? Então gente, os batons Lip Tint, eles são duos De um lado a gente tem o batom líquido, que entrega bastante cor E do outro lado a gente tem o Gloss Fixador Aqui tá dizendo que é um batom que não tem hora pra sair Realmente, gente, o produto gruda na boca, que vocês não tem ideia Até pra você tirar é difícil, eu acabei, né, fazendo os takes aqui de batom Acabou me machucando o lábio porque eu forcei muito pra tirar Então eu vou aplicar aqui junto com vocês essa cor, que é a Púrpura Glamour, tá? Atrás do batom vem indicado passo 1 e passo 2, olha Então pra você ficar sabendo, né, o que usar primeiro A embalagem eu achei super bonita Primeiro passo que eu já tava esquecendo, gente Agitar bem o produto Tá dizendo pra aplicar uma camada de batom e esperar secar sem friccionar o lábio Então não é pra gente fazer assim, ó, sabe? Aplica e espera secar sem mexer muito o lábio E também está avisando ali, tanto no site da Eudora como aqui no papelzinho que veio Que esse produto pode causar ardência nos lábios, né? Uma leve refrescância Como eu machuquei aqui o meu lábio, eu senti uma ardência muito forte Então ele dói, assim, sabe? Então pra quem não gosta desse efeito gelado, né? Ardência, hortelana, boca, menta Eu acho que não vai curtir muito esse efeito, tá? Mas vamos lá Eu vou aplicar aqui Tanto no site da Eudora como no folheto Também veio explicando que você pode aplicar quantas camadas quiser E uma coisa que eu tenho que ressaltar É que quanto mais camadas o batom vai mudando de cor Então, por exemplo, se eu aplicar mais camada aqui Ele vai ficar um batom mais escuro Mas eu, Jéssica, gosto de apenas uma camada que eu acho que fica mais confortável na boca, tá? E bora lá O negócio arde mesmo Tô aqui já Eu não vou apertar o lábio, né? Vou ficar aqui, esperar um pouquinho secar Já vai suavizando É só na hora que você tá passando mesmo que ele arde um pouquinho mais Agora já vai ficando uma sensação geladinha E aí depois passa, assim Você não vai ficar sentindo isso por muito tempo Aqui no site está dizendo que pode causar uma sensação de desconforto Por causa da fórmula do produto O produto contém álcool, né? Então, na hora que eu tô passando Eu sinto um cheirinho de álcool Então realmente dá uma sensação de ardência Principalmente no lugar que eu tava machucada Ardeu muito Então, assim, é pra não usar mais em caso de sensibilidade Se você tiver algum tipo de sensibilidade e tudo mais, tá? Já não transfere, olha Então, se eu quisesse aqui Eu poderia reaplicar mais uma camada Eu achei que ele aceita, assim, camadas Não fica esfarelando Nem nada disso Também não fica tão grosso Mas eu gosto, assim, de uma camadinha mais fina, tá? Agora já tá indicando você aplicar o gloss fixador E esse gloss você pode reaplicar durante o dia Quantas vezes você quiser E ele já dá uma sensação de mais conforto, sabe? Ele não mancha o aplicador, olha Então é super fácil de passar Esses batons lip tint custam R$29,99 R$30 cada batom Mas eu sinceramente acho que vale cada centavo Por causa da duração dele, gente É um produto que você vai aplicar E você vai ficar tranquila E mesmo que ele saia Essas cores mais escuras Grudam na boca É lip tint mesmo Vira uma tinta Então é louco Então essa daqui é a cor que a gente passou Púrpura Glamour Que a gente acabou de aplicar, tá? Vou fazer aqui um teste da transferência Ele só transfere o gloss Você não vê cor Porque o gloss que faz o produto fixar melhor na boca Você pode usar sozinho, sem o gloss Você pode usar também Eu já usei Só que eu acho que não fica a mesma duração, sabe? Eu acho que o gloss que é importante Nessa coisa da duração Mas fica a seu critério, tá? Então vou mostrar pra vocês as cores Vamos pra cor Nude Studio Eu achei lindíssima Todas as cores Vão ser cores São cores bem pensadas Cores usáveis Cores que todo mundo vai gostar, né? Que vai atender bastante gente Olha Essa daqui é a Nude Studio Com certeza vai ser uma das cores que eu mais vou usar Porque eu gosto muito de nude desse tipo E eu achei ele maravilhoso Próxima cor que eu vou mostrar pra vocês É a Malva Beauty Apesar de dizer malva Sempre que eu falo em malva Eu penso num nude rosado Assim, né? Num rosa queimado Mas esse daqui ele é mais marronzinho Olha Não achei ele tão malva não, sabe? Ele é um marronzinho Que eu também achei lindíssimo É super usável Eu acho que muita gente vai gostar dessa cor Próxima cor é a Rose Expert Essa daqui já é um nude rosadinho Super bonito também Que é aquela cor que agrada muita gente A última cor que eu tenho pra mostrar pra vocês É a mais poderosa, né? É um vermelhão Incrível Olha isso daqui Ele é um vermelhão poderoso E se chama Scarlet Star, tá? O legal é que ele fica com esse efeito molhado na boca Porém muito confortável Eu acho que tá super em alta Essa boca mais molhada Gloss e tal Mas daí você vai aplicar E você não vai ficar preocupada Se ele tá manchando seu dente Se você tá borrando outras pessoas Isso que me encantou mesmo nesses produtos E as cores estão bem usáveis, né gente? Eu achei o máximo, o máximo, o máximo Eu não quis ficar com um batom tão escuro Então eu vou tirar aqui Só pra vocês terem uma noção Quanto é difícil tirar Eu tô com um lencinho demaquilante Então, ó Eu tô vendo que ele já saiu aqui embaixo Mas olha como ficou bastante cor já Uma coisa que eu preciso dizer É que quando eu apliquei ele com muita base na boca Não deu muito certo Então você tem que tá com o lábio bem sequinho Sem muita base Sem muito lip balm Tira bem o excesso Vou passar o Rosé Expert aqui Então eu vou ficar com esse batom Daqui a pouco eu vou comer Daí eu vou mostrando pra vocês o final do dia, né? Quantas horas durou Faz uma hora que eu passei o batom, tá? Tava gravando vídeo Até arranquei os cílios já E agora eu vou comer O batom está perfeito ainda Perfeitinho, ó E olha que eu comi assim Sem me preocupar, sabe? Comi mesmo Sem ficar cuidando muito não Porque eu quero testar realmente o produto Então achei muito bom Faz umas quatro horas que eu tô com o batom Eu vou reaplicar, ó Ele ainda tá perfeito Só aqui que eu tô machucada, né? Vocês viram no vídeo Vou reaplicar o gloss Que eles falaram que você pode reaplicar durante o dia Momento loucura Tá doidão, é? Tá muito abusado isso aqui O que que é isso? Sai daí Querendo comer as coisas aqui em cima, né? Calma sem Calma Calma, ó o coração Calma Calma A gente já vai papar Acho que esse batom não vai sair por nada Não sai, ó Não sai batom Gente, eu vou terminar aqui o takezinho Porque eu já fiquei cinco horas com o batom E eu também já fiz todos os testes possíveis, né? Eu comi várias vezes Eu bebi Eu comi colherada de chocolate E ele não sai Ele não sai, assim Olha isso aqui Ele não sai de jeito nenhum Então é isso, gente Esses são os lip tints da Eudora Eu amei muito Achei a proposta incrível Com certeza eu vou usar bastante Achei as cores bem usáveis Claro que eles Mais pra frente, né? Se esse batom for sucesso Eu acredito que eles vão lançar mais cores Porque Pelo que eu tô vendo, assim A galera tá amando já Então é muito bacana A única coisa, assim Que dá um desconforto mesmo É na hora de aplicar, assim Que ele Principalmente se você tiver com o lábio rachado Ou machucado Vai arder bastante, assim Sabe? Ele arde mesmo Mas passa um segundinho Você já não sente mais Você sente só uma refrescância E depois que você aplica o gloss Fica bem confortável, tá? Eu espero que vocês tenham gostado De saber um pouquinho dos batons da Eudora Se inscreve no canal Se você ainda não tá inscrito E dá o seu like Que vai me ajudar Muito Um beijo Até a próxima